Bom, gente, eu tô aqui no antigo salão, vim tirar as minhas coisas, trouxe essa caixa e meu Deus, gente, tá um calor, um calor aqui. Eu fui cedo lá, dei a segunda de mão de tinta já no outro quarto, então por lá já tá tudo mais encaminhado pra eu poder levar as coisas daqui. Então eu tenho que esvaziar esse armarinho, tenho o mesinho pra levar, aqui pra cá também tenho que tirar minha bancada, tenho que pegar o lavatório, as minhas coisas lá do cantinho, minhas prateleiras, gente, é muita coisa, não lembrava que era tanta coisa. Então eu vou começar a guardar as coisas que eu consigo guardar, porque, gente, tem muito trabalho por aqui. Bom, e pra você que está chegando agora nesse canal, caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Daniela e você está no Dicas da Dani. Aqui eu compartilho com vocês assuntos sobre organização, minimalismo, destralhe, mas no momento estou mostrando pra vocês a saga da minha mudança do salão. Eu trabalhava aqui nesse espaço, mas por alguns motivos a gente precisou trocar o lugar, então eu vou voltar a trabalhar sozinha, como eu já trabalhava antigamente. E estou passando aqui, estou mostrando pra vocês o passo a passo dessa mudança, quem não assistiu tem um vídeo anterior que eu mostro já o novo espaço, fiz um tour por lá, fiz algumas reformas, algumas pinturas, muita limpeza. E hoje eu estou aqui tirando todas as coisas desse espaço pra levar pro novo lugar. E é incrível como a gente só se dá conta do quanto de coisas que a gente tem quando a gente vê tudo junto. Então, aqui a gente já estava carregando algumas coisas, né, tinha que tirar tudo que era meu daqui porque eu precisava entregar essa sala. Então, nossa, gente, mas assim, eu, quando eu falei pro meu marido que tinha que carregar algumas coisas, sinceramente, eu não imaginava que era tanta coisa como que acabou sendo. Mas, mudança é assim mesmo, você nunca fez uma mudança, gente, sério, você não sabe o que é não ter noção da quantia de coisas que você tem até que você veja tudo junto. Bom, aqui meu marido já tinha ido, eu só vim tirar mais algumas coisinhas, tem algumas coisas que não eram minhas aqui, aquele armário, aquela mesinha. Aqui na frente só tinha ficado essa caixa com o resto dos meus materiais. E aqui nós já chegamos num novo local que é nos fundos da casa da minha mãe. Dá pra ver a animação da Maria Eduardo e me ajudar, né, a fazer essa mudança, né, gente? Só pela carinha que ela fez esse vídeo. Então, agora que a gente já tinha carregado tudo, estava na hora de descarregar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Bom, vocês viram como que ficou, né? Depois que eu terminei de descarregar as coisas, não tinha as coisas que a gente descarregou. Algumas coisas que estavam aqui ainda. E hoje eu vim aqui cedinho pra arrumar, faxinar. Porque eu não conseguia faxinar tudo que eu tinha antes de trazer. Então, tinha muito serviço aqui. Tinha que limpar os móveis, tinha que fazer uma triagem. Ver o que que é pra descarte, o que que eu ainda ia usar. Então, assim, muito serviço pra fazer por aqui ainda. Tchau. Bom, tudo tomando forma. Mas já instalamos aqui o lavatório, o chuveiro, o chão que eu tinha lavado. Ai, tá bem sujinho já, mas não tem problema. Depois eu lavo. Aqui já guardei algumas coisas. Agora a gente vai instalar aqui. E o espelho ali. Tô esperando meu marido chegar. Então, tendo instalado ali, já vai ficar mais fácil. Já um pouquinho mais em ordem. As lâmpadas aqui, essa luminária do lavatório já tá no lugarzinho. Por enquanto, deixei aqui. Vou ver se não vai me atrapalhar aqui no lavatório. Porque a gente tá sem cortina ainda. Aqui também, encosta de organizado. Tem umas baguncinhas aqui por cima. Os produtos de limpeza que eu tenho que tirar daqui. Essa mesinha a gente tem que levar pro lugar. Guardar essas coisas de tinta que eu não vou mais usar também. Olha, já desocupei essa caixa. Essa aqui também praticamente já desocupei. Essa cama aqui. Aí vai vir uma moça buscar. Daqui uns dois ou três dias. Então, por enquanto, eu deixei assim. Porque, gente, eu já vou trabalhar. E tchan tchan, já temos iluminação aqui também. Olha como aqui já tá. Aí eu tô dando uma geralzinha aqui. Nas gavetas aqui. Já tive bastante lixo. Aqui os produtos, alguns que eu uso, que eu vou deixar aqui na bancada. Já encomendei um espelho, gente, pra pôr aqui atrás. Ai, tô bem empolgada e quero fazer mais um negócio aqui. Por isso que até essa parede ficou meio manchadinha. Porque eu vou fazer um negócio aqui, né? Claro, vocês me conhecem, sabe? Que eu tenho que pôr o meu dedinho pessoal. Mas assim, vou esperar chegar o espelho aqui. Quero pôr uma prateleirinha aqui em cima também. Pra colocar umas plantinhas. As plantinhas, né? E aos pouquinhos eu vou deixando com a minha cara. A outra tá aqui. A outra salinha também. Por enquanto tá assim ainda. Quero terminar de guardar as coisas pra começar a decorar, né? Porque eu preciso trazer o outro armarinho que eu comprei. Por ali. E colocar as outras cadeirinhas aqui. E arrumar bem lindo aqui esse cantinho. Porque hoje... Porque hoje é quarta-feira. E na sexta-feira eu já tenho cliente pra atender. Então eu preciso estar com tudo. O quanto mais em ordem, né? Mas tô bem contente. Já tô bem feliz. E vou ver o que eu consigo fazer mais hoje ainda. Eu quero deixar tudo o mais bonitinho possível. Como eu falei, já quarta-feira. E aí eu quero que sexta-feira já esteja tudo bem no lugar. O quanto mais que eu consegui. Bom, gente. Fim da quarta-feira. Olha aqui. Já são quase nove horas da noite. Pendurei aqui o reloginho por enquanto. Mas assim. Tô bem contente que agora eu consegui quase tudo no lugar. Agora o que tá faltando mesmo é arrumar decoração. Alguns móveis, cortinas. Já tem umas coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui. Então aqui. Ali naquela sacola são algumas coisas ainda que eu tenho que pôr no lugar. Mas é que eu não sei ainda bem onde que eu vou guardar. É umas coisas de penteado que eu uso. Essa arvorezinha eu tô esperando vendo que eu vou colocar ela. Essas cortinas aqui. Amanhã eu já vou ver se eu compro um varão pra instalar aqui. Essas cortinas vai dar pra pôr aqui bem. Vai ficar bem certinho. Já tô pensando o que eu vou fazer nessa parede aqui. Porque aqui também vou pôr uma cortininha, né? Mas por enquanto não tenho a cortina pra pôr aqui ainda. Então vai ficar assim. Deixei os lacinhos aí pendurados por enquanto. Mas o lavatório tá instalado. Já fizemos alguns testes. Já lavei o cabelo da mãe. Já deixei umas toalhas aqui. Coloquei aqui minha prateleirinha com os produtos que eu uso de lavatório mesmo, né? Então, que fica bem na mão aqui. Então ficou bem facinho, né? Pra cá. O armarinho também já tá com... Praticamente tá com quase tudo no lugar. Deixei treino. Essas coisas aqui da gente que eu tô usando. Fita crepe que eu também tô usando ainda. Isso aqui tem que regular. Porque às vezes ele não tá fechando. Agora fechou. Então, ficou aqui. Pra frente. Eu quero fazer uma divisória. Pequenininha tá aqui assim. Só pra esconder minha bagunça. Pra daqui ficar toalha. Olha, as coisas que eu uso aqui na minha baguncinha de lavar cabelo mesmo, né? Aí esse canto aqui também, né? Por enquanto tá o ventilador ali. Essa aqui é da mãe. Essa aqui é da mãe. Essa aqui é das prateleirinhas que eu tinha lá no outro salão. Esse aqui é um painel expositor que eu também tenho que vir não do que eu vou pôr. Então, agora eu preciso voltar aqui pra arrumar aqui esse cantinho. Colocar as cadeiras, né? Pra recepcionar as pessoas. Esse aqui é de colocar, de fazer unha. Eu não sei se eu vou instalar ele ou não. Porque eu não sei se vai ter manicure aqui ou não. O banheirinho tá do mesmo jeito. Aqui tá cheio das coisas que eu vou usar pra cá ainda. E pra cá, gente, ficou assim. Deixa eu encostar. A cama vai sair, né? Como eu já falei pra vocês. Deixei a mesinha ali. Essa outra cadeira aqui. E aqui. Ficou o carrinho. E aqui a bancada. A bancada já tá limpinha. Agora tudo arrumadinho. No lugar. Também já tô vendo uma cortina, né? Pra pôr aqui. Pra não ficar sem. E nesse quartinho aqui. Por enquanto também. Tá ali. Tem baguncinha. É só. Ali é uma piscininha que eu tenho que guardar. Isso aqui também que meu marido usou hoje. Mas tem que guardar isso aqui. Guardar essa escada. Bom. E por hoje, né? E por agora é só. Então agora nos próximos vídeos eu já vou vir aqui. Mostrando pra vocês a organização da decoração, né? Como eu falei, eu estou cheia de ideias. Mas eu não sei o que eu vou conseguir fazer até... Hoje é quarta. Até sexta-feira que eu já tenho cliente pra atender. Então vou ver o que eu consigo fazer amanhã. Mas pra algumas coisas eu dependo do marido vir instalar. Furar a parede. Coisas que eu não faço, né? Que eu ainda não faço. Mas... Por enquanto é só. Então... Acho que o vídeo vai ficando por aqui. Vou encerrar esse vídeo. Mas gente... Ai... Que delícia ver minhas coisinhas tudo no lugar aqui. Já tomando a forma. Né? Do jeito que eu... Que eu queria. Bom, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. E não percam os próximos episódios. Os próximos capítulos. Que eu estou com muita ideia pra decorar aqui. Então assim... Claro que vocês já sabem que é aquela decoração gastando pouco. Aproveitando o que a gente tem em casa. Mas mesmo assim fazendo coisas bem legais. Que fiquem bem bonitas, né? Pra ficar aconchegando aqui o meu local de trabalho. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.